Alô minha galera do Facebook, vocês pediram pra eu voltar aqui e eu voltei para fazer um novo apelo ao Homem de Paletó, Gilson Lima pra vocês! Homem de Paletó, vim aqui fazer um apelo por esse povo esquecido aqui no alto do cruzeiro, veja a situação dessa rua abandonada, tem que ter escadaria pra dar uma melhorada, isso é uma simples coisa pra você que tá aí dentro desse Paletó, pra fazer isso daqui não tô fazendo propaganda pra não atingir ninguém, só tô fazendo um apelo, é o direito que nós tem! Você de Paletó, homem cidadão de bem, veja só esse lugar que parece não ter ninguém, aqui mora idoso, criança, homem de bem, tô fazendo esse apelo porque eu já morei também! Você de paletó, homem cidadão de bem Veja só esse lugar que parece não ter ninguém Aqui mora idoso, criança, homem de bem Eu tô fazendo esse apelo porque eu já morei também Eu já morei também Porque eu já morei também É o direito que nós temos Gilson Lima, pra vocês! Homem de paletó, vim aqui fazer um apelo por esse povo esquecido aqui no alto do cruzeiro Veja a situação dessa rua abandonada Tem que ter escadaria pra dar uma melhorada Isso é uma simples coisa pra você que tá aí Dentro desse paletó, pra fazer isso daqui Não tô fazendo propaganda pra não atingir ninguém Só tô fazendo um apelo, é o direito que nós temos Você de paletó, homem cidadão de bem Veja só esse lugar que parece não ter ninguém Aqui mora idoso, criança, homem de bem Tô fazendo esse apelo porque eu já morei também Você de paletó, homem cidadão de bem Veja só esse lugar que parece não ter ninguém Aqui mora idoso, criança, homem de bem Eu tô fazendo esse apelo porque eu já morei também Eu já amorei também Porque eu já amorei também É o direito que nós temos Gilson Lima, pra vocês!